Bom dia, meus amores! Mais um vídeo aqui com vocês. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no vídeo e sim, bora comigo! Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu dia. Eu preciso ir no mercado, preciso ir nos correios, eu preciso fazer umas coisinhas aí e vou aproveitar e gravar pra vocês, tá bom? Então, gente, fiquem ligadinhos aí e acompanhem. Gente, acabei de sair agora aqui do correio. Eu vim trazer um negócio que eu comprei pro concurso e, nossa, que correria, gente! E agora eu vou no mercado e eu vou gravar pra vocês, porque aqui no correio não dá pra gravar. E aí eu vou gravando um pouquinho pra vocês, tá bom? Gente, eu adoro essa uva aqui, ó. Essa mais roxinha aqui, ó. Nossa, tá R$9,98. Eu sempre pago... R$7,00. Tá bem puxado o valor. Todas elas, ó. Essa aqui que tá R$6,98. Tem que ver se é sem semente. É sim. Eu vou levar aquela ali, ó. Essa daqui tá R$6,98. Gente, sou apaixonada por esse temperinho aqui, ó. Mudou a embalagem. Meu segredo. Tempero feito com sete vegetais. Ó, com alho, cebola e sal sem pedaço. Nossa, gente, eu adoro isso aqui. Muito bom. Olha aí, ó. Eu nem sabia se é quando... Tem que colocar gente aqui, né? Não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trouxe esses circulinhos que eu amo, uva, aqui tem linguiça, coraçãozinho e bacon. Aí o restante das coisas o Felipe vai trazer, tá, gente? A gente mora em apartamento, então ele vai subir com o restante, aí eu mostro pra vocês. Gente, ó, o Felipe trouxe o restante das coisas que faltavam, lembrando que não é uma compra do mês, a gente vai lá comprar algumas coisas na semana. Então aqui tem umas bolachas pro gordinho que ele adora, tem chocolate, a gente adora comer um chocolate depois da janta, melancia pra mim. Trouxe hortelã, gente, dessa vez, eu acho que vocês nunca me viram comprar hortelã na vida, né? Eu trouxe, já trouxe o abacaxi pra fazer suco de abacaxi com hortelã, trouxe milho pra cozinhar. Gente, nós adora esse menu aqui, ó. Fuzilha com tiras de frango, misericórdia, isso aqui, não, olha, isso aqui é delicioso demais. E aí tava na promoção, aí eu trouxe dois. Trouxe ovos, temperinhos, que agora eu voltei a cozinhar. Não tinha tempero em casa, gente, você fazia comida sem tempero nenhum. Aí eu trouxe temperinhos, trouxe dois sabonetes, desodorante pro gordão. Porque minha caixa que eu recebi do Dove ainda tá ali, ainda. Trouxe milho, trouxe alho, trouxe leite, zero lactose, porque agora eu só tomo zero lactose. E o médico também pediu pra mim tomar por causa da minha barriga. E trouxe um óleo. Faltou um detergente que eu esqueci, mas tudo bem. É isso aí, gente, é isso. Essa é a comprinha nossa da semana. Gente, agora eu vou fazer uma comentinha. Vou fazer a linguiça. Vou fazer o arroz agora. Eu tô usando esse arroz aqui, ó. Deixa eu parar. Ó, agora eu tô usando tanto arroz parbonizado quanto arroz integral. Não tô usando mais o arroz branco normal. Por quê? Porque esse é mais saudável, claro, e o parbonizado também. E o preço é pouca diferença, então eu prefiro usar esses aqui. Ó, eu uso o alho assim, tá vendo, ó? Alho picado já no potinho pronto, tá, gente? Porque é melhor, não dá muito trabalho, entendeu? Porque se eu vou ficar ralando o alho, vou ser sincera com vocês. Eu não tenho muito paciência. Então eu já compro assim pronto. Eu vou ficar ralando. Gente, mais um dia aqui com vocês. Olha o meu lixo ali. Vamos dar continuidade aqui no vlog. Eu vou mostrar pra vocês um recebidinho que eu ganhei. Não veio só isso, veio mais outras coisinhas. Mas eu mostrei no Instagram. Eu vou tomar café agora e já quero provar, gente. Tomara que seja bem gostoso. Porque é coisa fitness, gente. E eu, infelizmente, não sou fitness. Mas então vamos dar continuidade, tá bom? Ó, gente. É um bolo de caneca, pão de mel, sem açúcar, sem lactose. É long carb. Feito com farinha de castanhas. Pra quem aí tá fazendo dieta, é um ótimo produto. Tá vendo, ó? 300 gramas. E aqui, ó. Adicione três. É... Ah, é o copinho que vem aí. Dá mistura para o bolo. Acrescente 30 ml de água. Medindo com... Desculpe, é assim que fala, gente. Misture até ficar homogêneo. Coloque no micro-ondas em potência alta por um minuto. E 30 segundos e pronto, gente. Ó o pozinho aqui. Então bora experimentar pra ver se eu gosto, né, gente? Eu gosto de... Eu não gosto de coisa fitness. Ó, tá vendo, ó? Vem esse negocinho pra você colocar. Hum... Tá com cara de ser bom, hein? Hum... O cheiro também tá delicioso. Olha a putitira que eu já fiz aqui, gente. Ó, já coloquei três desse daqui, ó. Três potinhos desse aqui, aqui. E agora a gente vai colocar, ó. 30 ml de água. Com esse mesmo potinho, tá vendo? Aqui tem ml. Gente, eu acho que ficou bom. Eu acho que ficou bom. Gente, acabei de lavar um pouco a loucinha aqui. Só ficou um pouquinho. Já limpei tudo aqui. Não liguem o som da televisão, tá? Tem gente assistindo TV. Agora eu vou tomar um banho, lavar essa cabeça e já volto. Gente, já tomei meu banho. Já hidratei esse cabelo. Fiz uma hidratação. Aqui tá um pouquinho, né, sabe, né? Ó, porque eu só saquei com o secador. Passei, chapinha. Só saquei com o secador, ó. Aí aqui tá tudo bagulhado, ó. Mas tá bem maciozinho, bem hidratado. Eu hidratei com uma hidratação de mamão. Fruta, mamão mesmo. Tá? Hum, tá cheirosinho, gente. Já hidratei meu rosto. Agora, gente, vou fazer umas coisinhas que tem aqui da minha sogra, que eu tô ajudando ela a fazer. Ela tá, peraí, máscaras pra agora, por causa da pandemia. E eu estou ajudando ela a recortar, tá vendo? Aqui tá o esmolte. Ela tá fazendo máscara pra vender. E como ela tá tendo bastante comenda, graças a Deus, então eu trouxe pra casa pra ajudar ela. Eu vou ajudar ela a recortar. E depois eu mostro pra vocês como que fica, tá bom? E também, se vocês, às vezes aí, se interessarem em fazer também, né? Já tira uma base aí. Ó, gente, não liga que eu tô de pijama, tá? Eu amo ficar de pijama, principalmente nessa quarentena, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como que faz. Às vezes vocês se interessam em fazer aí na casa de vocês. Não tem problema eu passar as dicas. Por quê? Porque com certeza vocês vão encontrar aí na internet. E também, gente, né? Não somos da mesma cidade. Mesmo que nós fossemos da mesma cidade, não ia atrapalhar em nada, né? Eu acho que a gente sempre tem que ajudar uns aos outros. Eu acho isso muito legal. Bom, ó. Esse molde aqui, ó. É pra tamanhos maiores. Tipo, adulto. E esse aqui é de criança, tá vendo, ó? Eles são menorzinhos, ó. Olha aqui a diferença, tá vendo? Ó, é adulto e criança. Então, você precisa ter um molde desse aqui, ó. E aí, o que vocês podem fazer numa cartolina? Em qualquer papel assim mais durinho, sabe? E aí, vocês vão precisar de uma tesoura e o tecido. Aí, tá vendo? Esse aqui já tá um pouco recortado, porque minha sogra já deve ter recortado. O que vocês vão fazer, tá vendo? Aí, aqui, por exemplo, aqui... Vamos ver, deixa eu ver. Vou pegar um tecido maior. Nossa, esse tá bem grande. Ó, tá vendo? O tecido aqui... Eu vou virar, peraí. Ó, tá vendo o tecido aqui? Aí, vocês vão fazer assim, ó. Ó, essa ponta aqui é a ponta que fica no nariz. A máscara vai ficar assim, ó, tá vendo? Ó, dessa forma. Aí, vai juntar a outra aqui e vai costurar. Então, a carinha do Mickey, ela tem que ficar pra cima, né? É do tamanho certo. Então, o que que eu vou fazer? Pra ele ficar do tamanho certo, eu vou fazer assim, ó, tá vendo? Ó. Aí, eu vou pegar a carinha do Mickey aqui, ó. Ela vai ficar a carinha certinha, tá vendo? Aí, pra mim, pegar outra carinha, eu viro isso aqui, ó, tá vendo? Ó, e pego a outra carinha, entendeu? Então, pra esse lado assim, pro outro lado assim. Porque vai ficar emendado assim, tá vendo? A máscara, a máscara vai ficar assim, ó. Aí, a costura, tudo aqui. Aqui, coloca os elásticos e tal. E é assim. Então, pra vocês não se perder, vocês riscam assim e riscam assim, entendeu? E vocês vão pegando as carinhas aqui, tá vendo? É assim que faz. Ó, gente. Já cortei o primeiro, tá vendo? Então, aqui é uma parte da máscara, entendeu? Tá vendo como que fica? Como essa parte era um retalho, então o Mickey meio que ficou do lado, entendeu? Porque é um retalho. Mas aí, a gente coloca ele de pé nessas partes maiores. É porque era um retalhinho que tinha aqui, ó. Tá vendo, ó. Esse retalhinho aqui, ó. Aí, a gente faz assim. E eu acho que ficou legalzinha. Ficou bonitinho. Gente, então é isso aí. Espero que vocês gostem muito do vídeo. De ter acompanhado aí um pouquinho comigo aí nessa quarentena. Que não passa logo. Já deixe seu like. Se inscreva no canal. E... Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!